O assunto agora é texto. No Inkscape, a ferramenta texto pode ser acessada pela barra de ferramentas ou pela tecla de atalho T ou F8. Você pode criar textos no Inkscape de duas maneiras. A primeira e mais simples consiste em selecionar a ferramenta texto, dar um clique onde se deseja criar o texto e começar a digitar. A outra maneira é desenhar uma caixa de texto delimitando as áreas onde queremos que o nosso texto apareça. Nesse vídeo vamos tratar da primeira forma. Após ter o texto digitado e com a ferramenta texto ainda selecionada, podemos fazer uma série de alterações pela barra de propriedades. Para mudar o tamanho da fonte, o tipo e o estilo, não é necessário selecionar o texto como no LibreOffice Writer, por exemplo. Basta apenas estar no texto com a ferramenta texto selecionada. Caso a mudança seja em uma letra ou palavra, aí sim ela deve ser selecionada através da marcação. Dessa maneira, podemos alterar ainda o alinhamento e os espaçamentos do texto. Ao deixar a ferramenta texto e voltarmos à ferramenta de seleção, podemos redimensionar, inclinar e rotacionar o texto como se ele fosse um objeto de desenho. Porém, ele não perde as suas propriedades e, caso voltemos à ferramenta texto, o conteúdo poderá ser editado sem problemas. Para alternar entre a ferramenta texto e a ferramenta de seleção, usamos a tecla F1. No menu Texto, temos a opção Texto e Fonte, que abre um painel de mesmo nome. Seu atalho é Ctrl Shift T. Nesse painel, o trabalho de escolher uma fonte fica mais fácil, principalmente se você tem muitas fontes no seu computador. Outras configurações do painel Texto e Fonte serão abordadas no futuro. No menu Caminho, a opção Converter em Caminho, atalho Ctrl Shift C, transforma cada letra do texto em um caminho que pode ser editado e transformado separadamente. Esse procedimento não pode ser revertido depois do arquivo fechado. Então, atenção! Bom, seu texto, depois de criado, é um objeto como qualquer outro de desenho, e você pode mudar as cores de preenchimento e contorno e deslocá-lo pela tela como desejar. Vamos voltar a falar sobre a ferramenta texto. É isso aí! Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, de assinar o canal para saber das novidades e deixar suas críticas e sugestões nos comentários. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!